Minha irmã, a mais velha, meu dever é proteger o jovem que está destinado a ser seu corpo. No entanto, apesar de ser uma deusa, até cresceu no interior de um ano e teve a insolência de ter nascido irmã de Ares Samara. Se rebaixou tanto para vigiar o jovem destinado a ser imperador. Não parte de uma cobra, ladra, suja! E quanto a você, Bébios, nem sua voz, nem seus punhos podem alcançar o imperador. Aprece em ser ingressado ao santuário e anunciem que o imperador do submundo pintará um quadro que cobrirá todo o céu e conterá todas as armas das pessoas do mundo. O seu título será Lost Campus e quando ele estiver completo, tudo neste mundo miserável será destruído. Tudo será completamente coberto pelo vermelho da morte e até ele será coberto pela escuridão da calmaria. Aplausos 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 Aplausos